Música 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 Pairo de Bicho Mania aqui e hoje eu estou com o Giovanni e nós vamos falar sobre gatinhos para quem ainda não tem o seu gatinho e quer ter e para quem já tem o seu gatinho todos os problemas estão solucionados com esses produtos aqui, né? Tem uma grande solução, são produtos de qualidade de uma coliseva, a gente tem hoje disponível na Bicho Mania, a gente vai falar um pouco sobre o Ferryway Classic o Ferryway Classic tem duas apresentações um difusor que tu coloca na parede atui até 70 m² diária em um ambiente onde o gato o somamente fica presente o Ferryway Classic basicamente é para momentos de estresse, alterações comportamentais no dia a dia do felino de fogo problemas de acesso de pessoas estranhas às vezes se manifesta algum estresse então o Ferryway Classic ajuda nesse sentido depois nós temos a outra oportunidade para direcionamento de arranhadura ou seja, os gatos precisam fazer arranhadura para o desgaste das ruas exigir demarcação de território seria esse aqui tá, esse estresse ah tá, isso então é um tratamento de sete dias tu aplica na estrutura do arranhador e acaba direcionando o felino a fazer as arranhadoras daí ele não vai fazer no sofá no sofá, na parede então comumente esse aqui é um arranhador de proteção olha o que é legal isso aqui isso aqui a gente bota no canto do sofá pode passar o produto, não é? e o gatinho vai ser atraído para fazer toda a folia aqui toda a folia aí e esse aqui é o Ferryway Friends esse aqui é um Ferryway direcionado também para animais casas multi-cats a gente se refere, né? quando tu tem um, dois, três gatos e eles não estão tendo um bom convívio entre eles então com isso tu consegue gerar uma harmonia no ambiente para eles terem uma melhor convivência então essa é a finalidade do outro tipo do Ferryway é isso aí gente a Bicho Mania sempre trazendo as últimas novidades para o bem-estar dos nossos bichinhos e dos seus donos é claro porque se eles estão bem a gente está bem, né? com certeza e a Bicho Mania que nos atende aqui com tanto carinho com profissionais com toda a competência profissionalismo e profissionais como o Giovanni que nos indica os melhores produtos para a gente ter uma convivência maravilhosa com os nossos bichinhos e a Bicho Mania que nos atende aqui com os nossos bichinhos